Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. A pergunta que faço é de uma iniciativa que foi discutida a semana passada em plenário, que tem a ver com direitos de autor e direitos conexos, e que há um ponto de vista que tem a ver com as pessoas cegas e a sua acessibilidade, nada a opor. A questão da motivação, da mudança, de passar a constituir uma contraordenação, a violação do direito de autor para a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas, é que nos prende nesta pergunta. Sra. Ministra, pela simples razão que passando esta competência para o IGAC, e sabendo nós que do ponto de vista do IGAC os recursos humanos são necessariamente curtos, perguntar à Sra. Ministra que medida é que está a ser prevista pelo Governo para garantir que esta alteração legislativa a ser introduzida, ela consegue dar resposta, uma vez que, da percepção que temos, são inúmeros os casos em tribunal que transitarão para este regime, e o IGAC não está a dar resposta sequer àquilo que já tem em mãos do ponto de vista de contraordenações. E, portanto, perguntar-lhe em concreto que medidas é que o Sr. Ministério está a pensar tomar para obviar, para nós podermos, essa é de especialidade, podermos então ter todos os meios à nossa disposição para podermos ajudar o Governo nesta matéria. Muito obrigada.